Música Destilado na mão, parça, louco com a mente a milhão Whisky, Red, VIP, Black, chique, roubando toda atenção Ela de leg, Nike, sabe, tá ligada na lei do da Odess Trocou ideia, as ideia colu, tá de namoro pro FDS Ele pretão, ela toda neve, ele com a nave, nave, segue Beat pergunta qual vai ser do pico, toda dengosa falar com moleque Esse moleque, leque, aumenta o som nem responde a questão da mina Taxi dando onde a noite começa, mas no cinco letra a noite termina Bola um do fino, rindo, ela, e no volante ele na contenção Passa da quarta pra quinta já era, vidro lacrado mostrando intenção Chega no pico, vários na bota, várias na sola, banco outro head De copa em copa ela beija na boca, se fica crazy my god ela cede Todo resumo te passa a visão Pra disciplina que tu tem que ter De que adianta pagar de ladrão Se na quebrada tu tende a dever Bota na cinta, ela chora, ela chora Tira da cinta na disposição Mostra o que é fato, não é mito, não ato Você mata esse rato e o corpo no chão De quebrada por quebrada nós tá Correria monstra que é pra conquistar Só não mostra porque cheguei pra constar No corre do louco No corre do louco De quebrada por quebrada nós tá Correria monstra que é pra conquistar Só não mostra porque cheguei pra constar No corre do louco No corre do louco Mente maquinária que volta uma peça Joga do placo na mesa igual truco No sapatinho devagar não tem pressa Se ramelar nego vai virar suco Pivete sem pai, na quebra é clichê Infelizmente só realidade Cresce que é moto, quer carro, não quer vida em barro Ostentando sua vaidade Corta essa mola e já bota dezoito Deixa que cano golzinho não são bens Passa navalha já no degradê Taco mais preto mandando talento Conta pros fruta que é parça de gota Fita que é dada nas goma de luxo Leg sem medo parece que é truque Fazendo jus apelido de bruxo Vida legal ou sem data suave Só que essa vida nega é dois caminhos Um você morre na bala subiu Ou você vive de cela sozinho Tenha bom senso? Sim, parça Sei que eu sou preto mas tô sendo claro Peixe pequeno morre pela boca Que cachorro grande só segue seu faro De quebrada por quebrada nós tá Correria monstra que é pra conquistar Só não mostra por quem cheguei pra gostar No corre do louco De quebrada por quebrada nós tá Correria monstra que é pra conquistar Só não mostra por que cheguei pra gostar No corre do louco De quebrada por quebrada nós tá Correria monstra que é pra conquistar Só não mostra porque cheguei pra constar Não corre do louco, não corre do louco De quebrada por quebrada nóis tá Correia monstra que é pra conquistar Só não mostra porque cheguei pra constar Não corre do louco, não corre do louco Não corre do louco